Tu não te contentas com o que tens, que és sempre aquilo que convém E quando dizes que sou eu o teu love, já nem soa bem Procuras por outros na rua, dizes que a culpa não é tua Mas a verdade é que tu queres que eu faça mais Que super-homem e que te dê tudo Que há no mundo Perguntas a Deus se ainda vais encontrar alguém novo E fazer o que não fazes comigo Só aquilo que tu pedes, que tu pedes, que tu pedes Então vê se não perdes, se não perdes, se não perdes Só aquilo que tu pedes, que tu pedes, que tu pedes Então vê se não What's up baby boy, what's up, what's up, boo Temos pouco, mas é nosso estrijo, não é combo Dás-me tanta roupa cara, mas meu coração tá nu Mobilaste nossa casa, o que falta aqui és tu, ya És o meu hero, és o meu damo E se reclamo é porque sabes que te amo Me empenho, pinto as unhas, sofro na depilação Quero chamar atenção, será que tem sido o infão? E se reclamo não sou louco atrás de ti Nunca me deste uma flor, como é que eu sou o teu jardim? Quando estou fula digo coisas que me agroam Mas se me tocas podes crer que os bifes voam És meu homem, meu amor, és todo meu Dá-me a lua, prometo-te dar o céu Olhar para outro, nunca aconteceu E se um dia te perder, só aquilo que tu pedes Que tu pedes, que tu pedes Então vê se não perdes Se não perdes, se não perdes Só aquilo que tu pedes Que tu pedes, que tu pedes Então vê se não É com o bom jogo de incidências Que se faz um bom amor Fazendo o que te peço Não fazes nenhum favor Eu faço o mesmo Dou um litro, acredita no meu amor Será pecado eu tentar fazer de ti alguém melhor Eu acho que lindo Mas beleza só não chega Eu acho que mereço um pouco mais da tua entrega Afasta-me dessas situações Com mais vibrações Discussões que acabam com as relações Tu pedes, que tu pedes Tu pedes Então vê se não pedes Se não pedes Se não pedes Só aquilo que tu pedes Que tu pedes Que tu pedes Então vê se não You know you're smart Então vê se não